Diga, meu nome é Eduardo Guerra, estou aqui com mais 5 minutinhos de guerra no canal 3DUZ E eu já gravei, já saiu aí um vídeo de 5 jogos aí pra você trazer de fora Às vezes tem aquela oportunidade de viajar, né? Que é um jogo que você acha que não vai sair do Brasil, que seja legal E aí você pode pegar aí um jogo desses Só que eu decidi fazer uma lista separada Com 5 jogos obscuros daqueles que a gente escuta pouco falar Que também acho que não saíram no Brasil E é muito legal de você aproveitar essa oportunidade pra sair lá fora Esses por serem mais obscuros, eu acho mais difícil ainda deles saírem no Brasil Então vamos lá Se você se interessou, continua no vídeo depois da vinheta aí O episódio de hoje tem o apoio Lens Club Diversão inteligente Bom galera, então vamos lá Mais uma vez o mesmo disclaimer Pode ser, também não tem informação de todas as editoras Que de uma hora pra outra Apareça aí um desses jogos anunciados Então vou falar aqui Assim, jogos que eu acho que tem pouca chance de sair no Brasil E aí, por serem jogos menos conhecidos E que eu pessoalmente gosto bastante Vou começar com esse aqui, o Villagers Ele inclusive, acho que a versão Esse aqui, eu tenho a versão italiana Ele tem muito pouco Dependência de idioma Mas, se eu não me engano A versão dele, ele teve um financiamento coletivo também A versão dele, americana, acho que foi uma caixinha assim Mais diferentosa Como se fosse um negócio pra você colocar um deck assim de carta O Villagers é um jogo de draft Onde você tem alguma oferta de cartas Você vai pegando E você vai, digamos assim Adquirindo pessoas ali pra sua vila Pra tornar a sua vila um local sustentável E aí, você vai tendo, por exemplo Ah, pra você ter um cara que faz Por exemplo, joias Você tem que ter um cara que faz aquilo E aí, por exemplo Se você não tem aquele cara Às vezes você pode pegar Se você tem aquele cara Você pega um dinheiro da banca E coloca ali E aquilo vai valer ponto pra você Se um adversário tem Você vai dar um dinheiro seu pra ele E se ninguém tem Você dá um dinheiro pra banca Então, você vai construindo ali Aquela sequência ali Vai se planejando De ir pegando as cartas certas E tem alguns que você realmente tem que ter O anterior pra poder fazer ele Ah, o cara faz Por exemplo, móveis Então, você precisa de ter o cara que é o leiador Porque você vai precisar usar a madeira Pra poder criar os móveis E aí, você vai pegando cartas Que te Deixa você pegar uma carta a mais Ou deixa você construir Na sua fase de construção De colocar aquela galera ali Uma carta a mais Então, você tem que ir balanceando Isso aí com a pontuação Porque rola uma pontuação no começo do jogo Outra mais pro final Então, você tem que tentar Nessa do começo do jogo Otimizar as coisas que valem ponto Pro começo e tal Muito legalzinho Assim, apesar de parecer um jogo simples E é É um jogo bem diferentoso Tá? Bom, falei demais desse aqui É... Vamos agora pro Fable Fruit Né? Um jogo aí daquele cara que faz jogos Diferentosos Verdes Né? E feios Né? O Friedman Fries Ah, e sempre com a letra F Né? O Fable Fruit Ele foi o primeiro jogo O jogo da série Fable Game Né? Não é aquele que não tem manual ainda Mas é aquele jogo que vai se modificando À medida que você vai jogando Né? No caso deste aqui Ele não é um jogo Digamos assim Que você... É... Onde você pode ir alocando Modificando o jogo Muito legal Recomendo demais o Fable Fruit Tá? Bom Factory Funner Um jogo aí que eu fiz um gameplay solo Tem aí no canal Vou botar o link aí É... É... No vídeo Não vou falar tanto Mas é um jogo ali que você vai construindo Uma fabriquinha Vai ligando as entradas Nas saídas Como se fosse um quebra-cabeça ali Eu gosto demais desse jogo Ele tem uma versão anterior Que é o Factory Fun Né? Que ele tinha um... Um grid assim Digamos assim É... É... Quadrado, né? E o Factory Funner É um... É um grid hexagonal Se você quer Inclusive Testar Ele tem aí Dá pra você jogar o modo solo online Factory Funner Procure o que vale a pena Armata Strigoi Né? Inspirado aí numa música Um jogo aí de vampiro E no caçar lobisomem Tudo que eu gostava Lá no RPG Né? É um jogo Acho que é um jogo italiano Né? Mas ele tem aqui Vários idiomas Né? Uma nova em vários idiomas E as cartas Elas... Elas usam uma iconografia E são bem dependentes Aí Né? É um jogo que já tem até uma expansão Né? Que realmente aumenta ali As opções de jogo Um jogo cooperativo Aquele ame Trashzão ali É... É... Raiz Onde a galera Joga uma carta Depois que vai revelar Vai ver que... O que um jogou Atrapalhou o outro E tal Tá? Muito bacana aí Um jogo É... Não sei como que é Foi a aceitação Ou a tiragem dele no mundo Né? Porque como eu estou aqui na Itália Pra mim foi fácil de conseguir Né? Mas como ele tem vários idiomas Aqui Talvez não seja tão difícil Assim de achar Né? Mas é um jogo Bem bacana aí Bem desconhecido Né? Foi da mesma editora Que fez o... O... Como que chama? Aquele... Aquele... Saturarepo Blah 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 Né? E... Bem legal mesmo Tá? Fica aí a dica E aí pra fechar Um jogo que eu já falei Bastante aqui no canal Que é o Menara Né? Um jogo também Escuto pouca gente falar aí Um jogo É... Que você vai criando Assim uma... Uma pirâmide Sei lá o que é isso aqui Uma torre, né? Mas ele é extremamente estratégico Né? É... A medida que você vai montando Aí essa torre É... É... Você tem que escolher bem Né? Porque você tem que encaixar ali As... As colunas do tamanho certo Você tem que ter uma certa configuração Pra poder cumprir cartas mais difíceis Então... Fica aquela escolha Ah... Agora eu pego uma carta mais fácil Uma carta mais difícil Mas no final Pra vencer Você tem que esgotar todas elas, né? Então um jogo aí Muito legal Muito legal mesmo O Menara Tá? Fica a dica aí Né? O quinto jogo obscuro aí da lista Certo galera? Bom Tem algum jogo obscuro aí Que você adora Que você acha dificílimo De chegar no Brasil Né? Manda aí nos comentários Que aí vai ficar de dica Pra galera também Curtiu? Nunca peça isso aqui Mas deixa o like Se inscreve Toca aí esse sino aí Beleza? Pra poder acompanhar Mais vídeos aí Dos 312 Então é isso Um abração E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau